O que é comum para muita gente se tornou muito difícil para a Rejane. Se olhar no espelho é sempre um sofrimento. É reviver o sonho que se transformou num pesadelo. Esse é o único espelho da casa. Ela é uma das mulheres que passou por procedimento estético com a médica Lorena Rosic. A cirurgia foi há um ano. Mal sabia a Rejane o que viria pela frente. Hoje eu tenho cicatrizes que eu não tinha e estou deformada. Minha barriga, eu nunca mais na vida vou poder usar um biquíni. Porque como que eu uso um biquíni com uma barriga daquele jeito? Ainda muito abalada, a Rejane vive hoje à base de remédios para conseguir dormir. O medo de continuar com o corpo deformado fez ela mais uma vez confiar na médica. Fiz o reparo, peguei a massagista que era da indicação dela para não ter problema nenhum, para não ter desculpa nenhuma que depois foi o pós-operatório, que foi meu organismo. Mas mesmo assim, com todos esses cuidados que eu tive, minhas cicatrizes pioraram. Minha barriga está do mesmo jeito, meu peito continua caído. Foram uma cirurgia e um reparo que não virou em nada, ficou pior. A Rejane não vai processar porque não tem condições financeiras de arcar com o advogado, com as custas de um processo. Mas ela tem vontade. Ela quer que a médica pague pelo erro que cometeu e que poderia ter custado a vida dela e também de outras mulheres. E eu sei que mesmo eu não tendo condições de entrar, eu sei que alguém vai entrar. E que ela vai ser punida. A cirurgiã plástica foi afastada no mês passado pelo Conselho Regional de Medicina. Está temporariamente proibida de exercer a medicina em todo o país. O caso segue sendo investigado pela polícia, que só vai falar depois de concluir o inquérito. Apesar de todo o abalo físico e emocional, a Rejane agradece por estar em casa, junto da família. Situação diferente de outras vítimas da doutora Lorena Rosic. Como a Kelly, uma das vítimas mais recentes da médica. Ela também foi em busca de realizar um sonho. Pagou cerca de 20 mil, um dinheiro que trabalhou muito para conquistar, por uma lipoaspiração e uma troca de prótese. Depois do procedimento, ela teve queimadura de terceiro grau. Foi internada aqui no Gol. Desde então, ela já passou por seis cirurgias de reparo. Agora ela segue na esperança de ter alta médica, mas já foi informada pelos profissionais que vai ter que voltar daqui a três meses para mais uma cirurgia. Essa última cirurgia é uma cirurgia muito dolorosa. Ela causou muitas dores. Mas a parte mais difícil que era para pegar, mexer, que pegou, graças a Deus. O jornalismo da Record TV Goiás vem mostrando a história das mulheres que passaram por procedimentos com a médica Lorena Rosic, algumas de outros estados. No final de semana, o repórter Fred Silveira conversou com uma delas, que veio do Acre para fazer o procedimento com a médica. Ela ficou com um bumbum deformado e teve que pagar por mais uma cirurgia para reparar o erro da doutora Lorena. Eu tive que entrar para o centro cirúrgico de novo. Fui aberta e no meu exame constava que tinha um obscesso. E essa segunda cirurgia que eu fiz de novo, eu tive que arcar com tudo. Ela não marcou com nada. Enquanto a justiça não é feita, elas seguem sobrevivendo. E sonhando com um dia enxergar no espelho a imagem que desejaram, sem traumas. Eu tirei todos os espelhos do meu quarto, da minha casa. Eu não olho mais.